Fala galerinha, aqui ó, aqui é a minha área de festa, que eu fiz. Tem uma churrasqueirinha, tem essa pia aqui que eu ganhei, né, vou fazer ainda mais pra frente ali. Aí aqui tem um canteirinho de onde eu filmei ali, ó. Tem umas frutas, tem que botar a pedrinha por cima, a terrinha, meia hora por noves, molhei agora. Aí tem esse pizinho aqui que eu ganhei, que eu vou botar na parte da churrasqueira. Tem as pedrinhas também que eu ganhei, que eu vou botar também no chão. Tem o spaverzinho que eu vou fazer a garagezinha lá, a segunda caminha, né, a piazinha. Churrasqueira, já tem umas coisas em cima. Tábua. Meu porta-facas aqui, ó. Como diz a história, tá aqui, né. Churrasquinho tá na mão, não precisa ficar indo pra dentro de casa. Aqui é onde fica o meu espeto. Um portãozinho. Botei um vidro. Aqui porque não pode aumentar mais que isso aí, né, regras do condomínio onde eu moro. Camerazinha. Tchau. Vou pintar aqui, provavelmente no final de semana ou outro. Que eu vou pintar da mesma cor desse aqui. Vou pintar o muro todo.